Vem aí o primeiro encontro de servos que lideram da Assembleia de Deus em Belém com o Congresso da Missão de Cidadania. Sábado, 5 de fevereiro, às 17 horas no Centenário. Palestras com o deputado Sórtines Cavalcante do Rio de Janeiro, desembargador federal William Douglas, pastor Samuel Câmara e outros. Todos os líderes da Assembleia de Deus em Belém presentes. Sábado, 5 de fevereiro, às 17 horas no Centenário. Imperdível!